A CIDADE NO BRASIL Olha os picos! Olha os picos! Niga! M-bot! M-bot ativo! M-bot ativo! E ali! Knock! Cobaram aqui os fãs! M-bot ativo! M-bot ativo! Knock, no! Caral! O-ay! Knock, no! Knock, no! Knock! Don't knock! Oh my god! Knock! Knock! F***! No, 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 no! Não consegui subir, NICE SHIT! Tem um, tem um on-spread, não esquece! Onde que tá, onde que tá saindo? A zona, a zona! Aqui tem a mente, a zona é pra nós, a zona é pra nós, a zona é pra nós, tem um aí! Não consegui ter um! Tive aqui! 60! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Acabou de ter! Eu dou um launch feed e dou um launch feed! F***! 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 Não se que vai ter comigo, eu tô na zona! Eu tenho mais um launch feed pra dar um rabo aí! Eu tenho menos! Eu tenho menos! Eu tenho menos! Eu tenho menos! Eu devo acudir! Não se perde aqui! Não puxei! Não puxei! Ape! Ape! Não, 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 não. Atau, tentam, tentam... Ateu! Tá comigo Amigo Tá no high, tá no high Nooo, vou morrer, não tenho meds, merda Fuuu Eu não vejo o pé choco, já não fio Saca Eu não vejo o pé Oh, não Que f*** que f***, moleque